E olha gente, funcionários de uma farmácia em Calcaia foram rendidos por bandido, por um bandido. No momento em que as vítimas davam início a mais um expediente. Agora, a polícia acredita que nesse caso que eu vou mostrar pra vocês agora, foi parada dada. Já que o criminoso tinha informação, uma informação aí privilegiada, de que no estabelecimento, todo o apurado do fim de semana ainda estava na farmácia. Emanuela Braga é quem vai trazer os detalhes desse assalto pra gente. Vem pra tela do Cidade e aperta o play. Era por volta das 7 horas da manhã. O horário era normal para o início do expediente aqui na farmácia, que fica localizada na avenida principal da praia do Icaraí. Os funcionários entraram como de costume, só que havia um quinto integrante aqui sentado do lado de fora. Essa pessoa estava fardada como se viesse fazer um treinamento da loja, porque a farda é anormal pra quem faz treinamento na empresa. Só que quando a quarta funcionária entrou, o homem simplesmente fechou a porta e anunciou o assalto. A imagem da câmera de segurança mostra que ele, ao entrar, já anuncia o assalto e mostra uma pistola. O primeiro local pra onde ele se dirige é o balcão, o caixa. De lá, ele pega a primeira quantia em dinheiro. Com todas as funcionárias, que são só mulheres que chegaram primeiramente já rendidas, ele, de maneira muito ousada, pede pra que todas elas vá para a parte dos fundos da loja. Isso porque ele quer saber onde está o malote. Emanuela, mas o que é o malote? O malote, minha gente, é, segundo o que nos foi informado, o apurado de todo o final de semana. A gente está observando a movimentação dele dentro da farmácia e exatamente nesse ponto, na parte dos fundos que você está vendo aí no detalhe da imagem, que ele já consegue pegar o que ele queria. Logo em seguida, a gente já tem a imagem dele saindo aqui da loja. A gente vai conversar com uma funcionária da farmácia, ela não vai ser identificada. Hoje o clima entre vocês, obviamente, começou bem tenso, né? Porque foi uma situação completamente fora da normalidade. Exatamente, bem fora do que nós estamos acostumados, né? No início do dia, ninguém espera vir trabalhar e acontecer algo como isso, né? Vocês não acreditavam que poderia ser uma pessoa que estava em treinamento. Me conta essa história. Sim, porque a equipe que estava pela manhã, quando chegou, ele já estava e ele estava com uma farda. Ele estava com um fardamento que a gente utiliza quando a pessoa vai começar, que é o de treinamento. Então, as meninas chegaram de manhã, já viram ele, não, vai começar a trabalhar com a gente. E ele foi questionado, olha, tu é novato? E ele balançou a cabeça, né? E ele? E se ele entra, logo quando elas entram, ele já entra junto também. Aí não deu tempo. Uma das meninas até estranhou, vale, será que é mesmo? Vou ligar para o gerente, mas não deu tempo. Porque ele já foi entrando e já trancou a porta. Quando ele anunciou o assalto, ele foi muito objetivo no que ele queria? Exatamente. Ele, olha, isso aqui é um assalto. Aí já pegou o dinheiro que tinha no caixa. Ele sabia que tinha dinheiro no caixa. A gente deixou as moedinhas lá. Mas, logo em seguida, ele já usou palavras que a gente usa internamente mesmo, assim, né? Já perguntando onde era que estava o dinheiro, sabia que hoje era dia de recolher, cadê os malotes. Já apontando para dentro. E trouxe a equipe toda para dentro da salinha, né? Até pegar o que ele realmente queria. Exatamente. Até pegar o que ele realmente queria. A imagem da câmera de segurança, ela já está com a polícia. Foi feito o boletim de ocorrência desse assalto que aconteceu hoje pela manhã, aqui na avenida principal da Praia do Icaraí. É importante que você que mora nessa região esteja vendo esse homem. Dê uma ligadinha para a polícia, para o 190 e para o telefone 181. Tá aí, esse criminoso continua solto. Depois desse assalto aí, né? Essas imagens que nós estamos acompanhando aí já estão em poder da polícia. E você que está assistindo o programa agora, está reconhecendo ele? Ah, Ronaldo Martins, eu estou conhecendo ele. É o fulano. Eu sei onde ele mora. Olha lá, gente, com a pistola, hein? Com a pistola, utilizando o fardamento para quem está em treinamento. Então, assim que abriu, assim que iniciaram os trabalhos ali na farmácia, pensaram que se tratava de só mulheres, né? Olha aí, ó. As funcionárias pensavam que se tratava aí de um novo funcionário que estaria em treinamento. Porque ele estava com o fardamento da farmácia. Esse é o momento em que ele tranca todas as funcionárias naquela sala. E ele já chegou perguntando onde estava o malote. A polícia agora está investigando quem seria o comparsa dele, quem seriam as pessoas que o auxiliaram, que passaram aí essas informações privilegiadas. Ele sabia de tudo, tinha detalhes. Onde ficava o malote, né? O horário que iriam vir retirar o malote. Sabia de tudo, todos os detalhes. Que elas, inclusive, estariam só ali na farmácia. E olha, gente, a casa vai cair, hein? Porque quando a gente mostra aqui no Estádio Alerta, dá cadeia na certa. Quem está assistindo o programa agora, está reconhecendo este homem, vai ligar para o número 181. Muito importante a prisão deste homem, porque ele já efetuou outros assaltos também. Está armado com uma pistola, é perigoso. E aí a gente sabe que é uma quadrilha. Ele não age só. Ele não está agindo só. Embora ele está aí nas imagens aparecendo sozinho, mas tem o comparsa dele também dando apoio. Inclusive alguém que a polícia já está investigando, que teria passado aí informações privilegiadas para ele. Obrigado. Obrigado.